Olá, vou fazer para você um breve resumo do capítulo desta sexta-feira, em Terra e Paixão. Quer saber o que vai acontecer neste capítulo? Então assista este vídeo até o final e comente o que você achou. Neste capítulo, terá cenas muito interessantes. Não perca! Vai acontecer isto. Rodrigo vai garantir para Aline, que entrará com uma ação criminal e acusará Vinícius e Irene de estelionato. Marino e Almeidinha irão perseguir Gregório. Irene vai aconselhar Antônio a tentar falar com Ramiro, para evitar que o capanga cumpra a sua ordem. Jussara enfrentará Ramiro, ao ver que o capanga está ameaçando Aline. Irene irá oferecer dinheiro a Hélio, para o engenheiro se afastar de Petra e deixar a cidade. Caio vai dizer para Aline, que romperá com o pai para ficar com ela, e pedirá à namorada que não o deixe. Este foi o resumo do capítulo desta sexta-feira. O que você achou do vídeo? Então, deixe seu like e inscreva-se no canal, para assistir os próximos resumos da novela Terra e Paixão. Até o próximo vídeo. Muito obrigada.